Olha aí pessoal, beleza? Tudo bom? Meu nome é Francis aí do canal Verde na Mente, não usem drogas Olha aí, como é que você vai fazer para poder fazer o enraizamento do abacaxi Você pega todos eles assim, coloca bem apertado dentro de um saco Aí você joga um pouco de água dentro Molhando tudo assim e deixa ele assim onde bate um pouco de sol Na parte da manhã, assim, algumas horinhas Olha aí Se eu pude te ajudar aí, dá um like para nós aí Se inscreva no canal, cara Aquele abraço, fica com Deus, hein?